Olá povo abençoado, tudo bem com vocês? Que Deus venha abençoar cada um de vocês, no nome santo do Senhor Jesus. Estou apresentando aqui a formatura do meu netinho Gustavo. Foi uma apresentação linda da formatura deles. Esse é o maternal da Escolinha Nananeném, da cidade de Dracena, São Paulo, interior. Tirei o som por causa de direitos autorais e coloquei esse outro som que não gera direitos autorais. Espero que vocês gostem. Deixe aí o like para fortalecer o meu cantinho. Se inscreve. Vem fazer parte dessa família. Desejo a vocês que vocês venham a ter um dia abençoado. E que tudo que for fazer venha se realizar. Que você venha ser mais que vitorioso. Que esse novo ano que vai entrar venha ser de repreta paz, alegria, harmonia, prosperidade. Para cada um de vocês. Vamos unir nossa fé. É determinar um nome de vitórias. As crianças se alegraram muito. Foi uma benção. É um simples vídeo. Somente para mostrar esse registro de momentos maravilhosos. Nós, então, vamos lá. É um século. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo